Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timmerborn no nosso décimo primeiro episódio é tão muito bem né daqui já a maior parte aqui do projeto aqui já tá feito né eu tô fazendo só um pequeno ajuste aqui que eu tinha esquecido de colocar os eixos de saída aqui né da questão como é que eu vou tirar a energia daqui de dentro né sou um cabeçudo mesmo então os eixos aqui ó cada um grudado na sua respectiva roda d'água né e eu preciso tirar as ruas daqui para poder fazer a escada senão não adianta nada fazer tudo isso aqui não poder aproveitar a energia que eu vou produzir tira esse aqui tira esse aqui e tira esse aqui agora sim agora eu consigo utilizar essa energia vou puxar para cá escada para cada um eu fiz uma ponte aqui né para poder ter acesso mais rápido tá chegando a seca e a última escada é aqui aqui uma escada aqui agora sim agora eu ponho as ruas em cima de cada um desses essas plataformas aqui aí pronto em cima tá praticamente pronto né quase no esquema aí aqui eu tô implodindo aqui né tô estou estourando aqui o solo aqui para poder ajustar o final aqui da da represa mas aqui quando ligar vai ficar da hora hein só que é o seguinte né agora eu preciso determinar aqui onde é que eu vou usar essa energia toda né mas eu acho que essa altura aqui tá boa mesmo posso usar toda essa área aqui ó então eu vou meter aqui as plataformas tripla que a minha nova área de produção vai ser aqui só só subir aqui até a altura ali de cima só ver aqui dentro aqui como é que ficou sempre sobrou um buraquinho né então é mais madeira ainda aqui aqui aí vou subir até a altura aqui tem que pôr um normalzinho aqui que deu altura diferente aqui aí beleza e aqui eu coloco dois de altura vai ficar tudo niveladinho até aqui nivela isso aqui esse pau aqui não usei para nada no final das contas né coisa de noob coisa de noob aqui é dois de altura é aqui é dois de altura fecha aqui e eles vão ter acesso a toda essa parte superior aqui só que ainda tem que subir mais um de altura aqui também um buraco aqui daí um aqui e um aqui e aí vai dar para fazer uma bela área aqui de produção nessa parte aqui só que eu tenho que trazer energia para cá né eu vou ter que trazer ela no esquemão de 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 zigue-zague mesmo porque eu tenho que ser e caramba eu tenho que ter mais um de distância não posso encaixar direto aqui o o pino obrigatoriamente eu tenho que ter mais um de distância esse negócio aqui ó ele só encaixa assim e aí fica para o lado de lá é obrigatoriamente eu vou ter que fazer isso aqui então não tem jeito certo né como ele tem como ele é vertical então tem que colocar sempre um para baixo esse aqui fica aqui energia esse aqui ficou na altura certa já esse aqui tá na altura certa já então o eixo comum assim e esse aqui eu tenho que mudar esse aqui tem que colocar o painel embaixo e se é o contrário né ele tem que fazer o esforço para cima esse aqui sai e esse aqui no caixa para o lado de carro quando a altura certa já com a altura não né não tá um bloco para baixo é para poder tirar esse esforço daqui de dentro aqui tá isso em vez de usar esse vertical aqui eu já saí direto com um encaixe duplo acho que é que se conectar um lugar desse eixo aqui a gente pode trocar isso aqui ó e aí ele já pode sair direto na altura que eu quero eu deixo sempre um virado para cá para poder continuar a construção que não vai dar muito trabalho colocar mais um desse aqui ó assim e aí eu saio com todos aqui com a enche em cruz aqui ó que aí posso ligar para qualquer lado assim e aí agora eu consigo ligar eles na escadinha virada para o lado de cá e aí sobra ainda energia para puxar para qualquer lado é que se conectar um lado só já era né se conectar um lado ele já pega energia referente ao sistema inteiro então esse vem aqui e este vem aqui aqui preciso de mais um naquela altura ali até isso mesmo aqui é mais um aqui e aqui são esses duplos acho que assim fica melhor eu gasto menos espaço para cá esse conecta aqui este conecta aqui aqui vai a cruz e aqui eu puxo o eixo normal assim eles conseguem construir tudo de cima a quando ligar vai ficar legal pode falar o que quiser esse aqui esse aqui eu tenho que trocar assim começou a seca esse vai aqui esse vai que sempre dá esse dois e depois estica um eixo normal né é isso mesmo então tira esse cara aqui tira esse cara aqui tira esse cara aqui esse aqui também aí na frente dele vai um eixo desse aqui dois desse uma dupla e uma tripla é isso mesmo não tá errado é uma dupla aqui uma dupla aqui e aqui dois eixos um outro tem a impressão de que ficou diferente a altura foi eu tô maluco tipo ué como é que deu essa diferença ah tá esse aqui tá errado errado subi ele um de altura tava na altura certa e eu tirei o Marcelo tem jeito mesmo esse aqui tá certo aí esse aqui vem aqui tem um eixo aqui nada a ver aí agora sim lá ué aí agora sim vem para cá conecta esses dois aqui dessa forma aqui eu já vou ter só aqui eu já tenho muita energia né só que eu já tenho acho que mais energia que o tem outro sistema do lado de lá aí pronto até aqui tá filé né daqui para lá ainda preciso quebrar esse bloco aqui de altura para poder descer para lá e continuar essa construção colocar aqui já uma plataforma depois eu vou ter que continuar descendo aqui ó esse lateral aqui aí eu já posso estourar aí garoto é eu deveria tirar isso aqui né porque senão essa água não vai passar na verdade vai sim mas sim vai encher esse lado aqui ó então aqui é de que é de que até e passou tem colocar uma uma comporta então aqui ainda vai mais explosivo tirar essa parte aqui também porque essa parte superior aqui não tem essa parte aqui não tem aí e aqui vai comporta tripla assim eu poderia até pouco porta dupla aqui mas a bem do do da da estética né eu vou colocar detonar ali eu tenho explosivo para cacete também então isso aí eu de menos essa parte aqui eu acho que eu já posso tirar que eles não precisam mais descer aqui aí pronto aqui eu vou detonar tudo beleza tudo aqui e aqui eu já posso pô as rodas d'água uma duas três quatro cinco seis engenharia de castor pô tá tirando e aí aqui nesse último aqui é só mais um de altura quatro e aqui sobe dois para poder finalizar na última roda d'água aqui aumentar a prioridade dessas essas dinamite aqui para eu já tirar toda essa parte que eu já posso explodir aqui embaixo e talvez eu tenho que tirar mais um porque aqui no final então já que ficou nessa altura que eu vou pôr com porta dupla mesmo aqui no final só para fechar a altura e aqui já é roda d'água direto né que vai dar diferença de altura se eu fizer isso eu vou ter que tirar mais não não vai dar não tem problema pode deixar aí beleza aí aqui eu já posso fechar dois de altura aqui aqui e aqui aí para ficar na mesma altura já na verdade aqui é uma tripla né que é mais uma tripla fecha aqui tá tudo nessa altura aqui pois eu fecho os detalhes mais importante é que eu consigo fechar por cima das engrenagens ainda fica escondida ainda as engrenagens aí que beleza já estão construindo já a parte superior já já deu bom já aqui é vamos iniciar aqui já o processo já de demolição vamos detonar essa parte aí vai 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 isso beleza então aí aqui vai ficar com porta tripla mas não adianta muita coisa porque eu deixei isso aqui de um jeito que é vai ficar só visivelmente diferente né mas a função vai ser a mesma esse vem para cá passa a rua por aqui por cima e aqui eu consigo pôr com porta tripla que não vai fazer diferença nenhuma né já que a parte de trás ali é mas tá bom é esteticamente vai ficar igual ao lado de lá beleza aqui essa parte aqui vai uma escada ainda que depois eu tenho que continuar ainda até aqui embaixo por isso vão eu posso já pôr a roda aqui porque eles só vão conseguir construir a roda depois que tiver todas as partes um dois três quatro cinco seis e aí aqui embaixo é a última roda então eu tenho que tirar mais esse daqui ainda é tirar mais esse aqui tá mais explosivo nessa área aqui ó aqui e aqui deixa eu ver se eu vou ter que descer tem que descer né pronto é aqui não era para ter explosivo não cancelar isso aí aí pronto subir essa prioridade aqui assim show aí vai dar certinho aqui vai finalizar com as últimas rodas aqui a bela obra em bela obra é vamos abrir essas comportas só para ver o que acontece e curioso agora tô curioso só para gente ver como é que vai se comportar tem que encher tudo de água lá embaixo né vou descer essas comportas aqui para 2 de altura aí vai encher de água lá dentro a água descendo depois que você que tiver cheio de água tá vendo a falta vazão de água para que todas as comportas passem água na verdade tá descendo aqui tá que satisfatoriamente né quer ver quando encher aqui que vai acontecer fechando d'água essa parte aqui quer ver vamos descer aqui ó as camadas aí dá para ver o que que tá acontecendo a lá é isso aqui que tá acontecendo aí tá enchendo d'água depois que tiver cheio aí vai vir vir para cá vai encher essa depois essa depois essa e assim vai encher tudo opa tá meio que funcionando hein ó dá uma parada aqui ó desse lado aqui mas eu acho que até estabilizar tudo né ó mas funciona na maior parte do tempo aqui pelo menos essas três da ponta aqui estão funcionando já tem um vislumbre aí de 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 que vai funcionar em aqui a gente já tá gerando já 1080 cavalos às vezes cai para 720 mas nunca fica abaixo de 720 pelo visto interessante Frankenstein já tá vivo que eles não conseguem chegar até ali por isso que não constrói aquela parte é isso mesmo eles não chegam até ali passar uma rua aqui eles construir toda essa parte superior passa uma rua aqui e aqui assim vamos ver como é que ficou agora é agora eles conseguem chegar até o final lá para construir tudo opa já tá rodando já a segunda leva aqui funcionando tá mas como eu falei né no episódio passado a gente eu a intenção é trazer mais água para cá e como é que eu vou fazer isso eu tenho que buscar aquela outra nascente só que o problema real mesmo é que essa outra nascente ela tá atrás ela tá aqui ó ela tá desse lado aqui ó eu vou fazer um aqueduto que vinha daqui ele faria esse caminho aqui nossa não não dá por aqui não dá ele teria que vir por aqui por esse lado aqui passar por aqui por trás é isso mesmo para chegar aqui ó junto com esse outro e aí tudo isso aqui viraria um aqueduto gigante essa parte aqui também é que eu não sei se a o quando a nascente tá no canto se quando ela sobe mais um de altura aqui se ela escoa por cima acho que não acho que a água nunca escoa por cima da nascente roupa é tá descendo aqui a água caramba eu acho que nem precisa viu acho que do jeito que ficou aqui acho que deu bom ó chegou aqui água até aqui embaixo já começou essa é essa é a ideia a vazão vai finalizar aqui é que a água vai embora agora realmente embora né ainda faz essa volta toda aqui para ir embora aqui ó por isso que tá cheio de árvore aqui em volta porque essa parte aqui ela fica hidratada a maior parte do tempo ó que interessante a água vai descendo em ondas ela ela fica ela para depois volta lá e nem nem era essa minha intenção mas é o que tá acontecendo lá água ela vai ela para e aí depois ela desce mais um pouco e ela volta de novo interessante interessante aí vamos explodir a última leva agora para finalizar tá show aí beleza agora aqui é dupla né comporta dupla assim é aqui tem que ser esse cara aqui e rua por cima e aí vai finalizar nas últimas rodas de energia aqui uma duas três quatro cinco certinho eu só tenho que colocar tirar mais um pouco daqui né que aqui tem que sair um eixo ainda falta só mais dois eixos aqui na verdade aqui eu tenho que pôr um explosivo essa parte aqui porque tem que sair e aí dois eixos vai um eixo aqui e aí conecta esse eixo aqui dentro com esse aqui e dois eixo simples aqui e aqui então aqui vai uma dinamite não dá para pôr dinamite legal tem que tirar toda aqui uma dinamitezinha aqui só para limbar daí aqui para fazer a mesma coisa então aqui vai dinamite gente tem que dinamitar toda essa área até aqui e aqui também para eu conseguir finalizar essa parte e aqui esse cara aqui tem que sair tem que pôr uma escada muito detalhe pronto aí aumentar essa prioridade aqui que eu quero terminar esse projeto nesse episódio aqui ainda tá chegando mais uma seca eu posso deixar essa outra parte aqui ó sem água esse lado aqui eu não posso deixar sem água assim então deixa eu ver que eu posso fazer aqui se eu olhar acho que se eu olhar esse pedaço aqui já suficiente ó vou tirar esse cara aqui e colocar um esvaziador aqui tirar essa parte aqui ó subir essa prioridade aqui e aqui vou explodir uma dinamite colocar um esvaziador aqui porque aqui às vezes fica sem água né ó já tá morrendo tudo aqui as batatas agora eu coloco uma dinamite aqui faço buraquinho e depois coloco o esvaziador e aí eu consigo molhar toda essa área aqui sem que precisa que tenha água aqui só que antes de chegar de chegar essa seca que eu vou fechar aqui de novo fechar aqui totalmente que eu não tô precisando dessa energia aqui né acho que eles não vou conseguir ó eu acho que eles não vão conseguir construir isso nem isso aqui ó esses dois aqui eles não vão conseguir construir porque tá na reta da escada na escada eles não constroem né na escada mas eles deveriam construir aqui nessa diagonal aqui ó aqui e aqui ó eles deveriam conseguir construir tá vendo tanto é que aqui também eles pularam essa parte aqui ó então para eu conseguir construir esses dois aqui eu teria que pôr uma escada aqui ó eu teria que pôr uma escada aqui uma escada aqui ó aí eles conseguiriam construir esses dois meio zoado isso né então vou explodir aqui bimba e agora eu posso colocar aqui um esvaziador despejador de água assim pronto tenho quantos nesse distrito aqui tenho quatro disponível beleza aqui ó já posso detonar aqui embaixo agora também eu tô aqui detonar aqui para explodir tudo aí agora tem um caminhozinho e agora eu finalizo as engrenagens que faltam aqui ó falta uma engrenagem aqui assim aí outra aqui assim como aqui ficou com uma mais de altura né então é aqui vai acabar entrando água mas não tem problema né não para de funcionar porque tá dentro da água não aqui eu ponho uma curva assim e conecto esses cara aqui pronto aí ó finalizado a parte da geração então todas as rodas estão conectadas entre elas agora então eu consigo somar toda essa produção de energia começou a seca ó aqui com a escada aqui eu consegui construir esse ó só que esse outro aqui não deu altura filha da mãe filha da mãe é eu vou fazer o seguinte eu vou tirar essa escada daqui que eles conseguem chegar por aqui por cima de cima para baixo eles ignoram outro depois eu só põe a escada de volta é vão ter que arrumar esses detalhezinhos eles vão arrumar né não tem tem como manter dessa forma e agora aqui embaixo já tá tudo construiu acho que aqui eles não construir ainda porque é isso aqui eu pus para fazer depois como é que tá lá dentro lá dentro já tá tudo conectado já e agora eu posso subir isso aqui tudo para a mesma altura eu acho que o final aqui eu vou fechar com o os dix vou finalizar aqui o cantinho aqui ó com os dix assim só para fechar o ciclo né para fingir que é um caixote na verdade do jeito que eu fiz aqui dá até para jogar água aqui dentro né porque essa água vai acabar escoando para cá junto com essa aqui no final se eu trocar um bloco desse aqui por um bloco de de represa essa água cair aqui dentro aqui não tem problema nenhum lá subir isso aqui e finalizar essa altura aqui agora aqui vai passar um de altura então aqui aqui e aqui pronto tá fechado na verdade falta um buraquinho aqui ainda e aqui é um de altura aí pronto agora sim agora tá fechado depois é só tirar as escadas mas eles vão precisar vir para esse lado aqui né como aqui vai ser uma área que eu vou passar inteira não posso construir ponte por cima de ponte eu posso construir ponte por cima de ponte só que como é que eu vou passar a engrenagem por aqui né não dá a engrenagem não fica em cima da ponte essa ponte aqui tem que sair porque agora eles têm acesso por aqui por cima então essa ponte aqui já não não tá mais sendo útil aqui onde ela tá eles conseguem acessar por aqui por cima por aqui na verdade é por aqui mas depois eu acerto essa rua aqui isso aqui só para eles chegarem lá né que essa ponte aqui tem que sair vou colocar uma ponte aqui ó até mandei construir em prioridade alta que eu quero passar para esse outro lado aqui que eu vou fechar essa lateral aqui toda até essa altura aqui provavelmente que aí essa água aqui é eu vou jogar ela pela parte de baixo aqui para ela não me atrapalhar aqui nesse final que talvez ela me atrapalhe nesse final ó já construiu a ponte vamos ver se eles alcançam até aqui deixa eu ver como é que tá as ruas legal não dá para ver tem que tirar esse bloco aqui aqui tá vou tentar desmanchar isso aqui desenraizar aqui ó essa área aqui vamos ver se eles alcançam assim bom beleza aí a parte de cima que eles já finalizaram aqui esse canto aqui então o que que eu vou fazer aqui que que é o que a gente mais precisa na área da do processamento né madeira né madeira é madeira é o básico então vamos fazer vários estoques aqui de madeira aqui nesse canto vou aproveitar esse canto aqui ó e vou meter vários estoques de madeira assim três quatro e sobra um cantinho aqui para depois eu colocar alguma outra coisa e aí vou subir até acho que até aqui eu vou estocar madeira então eles conseguem vir por baixo não tem problema essa rua lateral aqui eu não sei se eu vou manter ela mas eu já vou puxar por aqui assim ó esse aqui tem acesso a tudo aí esse aqui tem que ter pelo menos essa altura aqui para alcançar os de cima certo então aí para alcançar o de lá de cima então pera aí eu vou vai ser obrigatório que eu tenho uma plataforma aqui para cada um deles para alcançar cada um desses aqui e aí eu vou ir mudando o esquema de como eles chegam em cada uma dessas plataformas não sei como eu vou fazer ainda mas a princípio é obrigatório para que seja assim é esse último aqui não precisa aqui dá para passar com uma ponte não dá nossa que perspectiva hein a ponte seria aqui ó eu teria que tirar essa rua aqui para pôr uma ponte aqui ó para acessar direto eles precisam mudar a escada no jogo a escada eu acho que ela tem que ser é o bloco que ela tá é o bloco que ela sai em cima ser obrigada a sair do bloco da frente prejudica muito prejudica muito os layouts tá então essas ruas aqui vão sair sair aqui eu já sei que eles vão entrar por aqui então beleza essa parte aqui provavelmente vou mexer então primeira produção e mais importante são as tábuas que a gente usa para praticamente tudo então serraria uma duas três quatro cinco pois dá para pôr mais aqui eles não conseguem chegar até aqui para tirar essas árvores se eu não colocar a rua eu dar uma descida aqui na visualização não consigo ver onde é que tá a rua aqui a rua ok acho que eu tirei o acesso daqui né que aqui devia ter uma escada para aí deixa eu ver não tem a escada já só falta a rua mesmo eles estão tirando lá as árvores estranho e a rua não entra pela lateral da ponte né a rua tem que que entrar em linha reta caramba mano eu não posso por rua aqui ligar nessa daqui eu tenho que ligar a rua em linha reta com a ponte sacanagem eu vou tirar esses blocos aqui esses blocos aqui eu poder acessar ali aqui e aqui aí ó aí já liga direto quando põe a rua aqui atrás da ponte vamos ver como é que ficou o acesso lá agora a beleza eles conseguem alcançar tudo aqui para começar a construção então aqui tecnicamente eu quero começar a fechar assim ó é isso vou resetar aqui eu vou ver essa árvore daqui nem precisa né porque se eu mas é que se eu vou querer construir alguma coisa aqui em cima aqui eu tenho que continuar puxando tudo em linha reta aqui não tem jeito então isso aqui não adianta querer subir muito que esse aqui só vai até essa altura aqui ó né que se não vou alagar essa parte aqui de trás aqui tirar esse cantinho aqui que eu tenho que e caramba eles não vão passar pela lá não passa aqui pela lateral da ponte tirar aqui também para eu poder descer aqui construir ali embaixo nós não vou alcançar aqui aí eu tiro essa rua e desce duas escadas só para finalizar esses últimos aqui eu vou abrir de novo aqui com dois de altura aí funciona ver quanto é que tá dando aqui de produção fica oscilando ali chegou em 3.000 e alguma coisa tem que esperar encher de novo de água né tudo para estabilizar aqui outra vez 4.320 5.400 5.200 6.000 eu vi 6.000 batendo ali hein vou precisar armazenar mais água essa que é a pegada vou fazer o seguinte os meus castores eles já tem acesso pelo lado de cá até aqui ó então eu não preciso dessa parte aqui mais eu não preciso mais dessa dessa subida aqui essa subida aqui já não vale mais nada para mim então vou remover essa subida aqui certo e aqui nós vamos iniciar a segunda parte do alagamento é subindo toda essa área aqui agora é aqui e até aqui assim acho que até aqui eles conseguem construir sozinhos é só mandar para cá uns castores que eles já iniciam essa parede aqui dessa forma aqui já é quase o canto do mapa talvez eles cheguem até aqui aqui viu a ideia aqui é fechar aqui o belo do reservatório aqui essa é a ideia aí até aqui e aqui para água não vazar né eu tenho que puxar assim aqui assim nessa altura alguém falou aí em represa água aí tá vendo dá para ir até aqui até essa altura aqui dá para ir é talvez fechar o caixotão aqui né nesse nessa reta aqui a ver quanto falta para cá ainda tem bastante mapa por lá de cama para puxar isso aqui até o final que vale a pena que vale a pena sim continuar isso aqui assim puxar até lá o final que tem parte aqui e é mais alta aqui por exemplo vai ficar nessa altura aqui ó deixa eu delinear aqui tinha que ter árvore aqui no final né eu vou cancelar esse aqui assim e assim e a gente vai largar tudo isso aqui aqui tudo vai ser alagado e deu bom né e agora é só esperar eles terminarem essas construções que eu mandei fazer aqui chegou a seca ou não 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 chegou não só parou de cair água ali meus castores estão com sede porque tem água aí os castores daqui que estão com sede acho que o castor que tava responsável pela água aqui ele deve ter morrido de velhice mas outro assumiu a bomba já ainda bem né ninguém morreu de sede não tá tudo certo beleza finalizar esse episódio por aqui deu bom né o nosso frankstein aqui funcionou né eu só preciso aumentar essa vazão de água por um período maior mas aqui quanto é que tá dando aqui assim na média aqui tá dando mais só cinco e novecentos seis e cem sete mil e vinte sete mil e duzentos oito mil e duzentos eu vi ali caramba oito mil e cem imagina quando tiver constante essa queda d'água aqui mas ainda não tá né pra tá a gente tem que fechar virar toda essa área aqui beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio tá quase lá aqui vai ser toda a nossa área de produção né tem que esperar eles construir primeiro armazenar aqui eu tenho que acertar ainda como é que eles vão trazer esses troncos para cá mas provavelmente eles vão entrar por esse lado aqui ó finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou Transcrição e Legendas Pedro Negri